como que a gente pode fazer ou na verdade o que a gente precisa fazer para que a gente seja atendido nossos desejos sejam atendidos mais rapidamente usando os princípios da lei da atração eu vou novamente compartilhar com você o conteúdo da esplêndida Bete Russo onde ela detalha um pouco sobre isso detalha bastante sobre isso aqui abaixo vai ter o link do vídeo que eu vou compartilhar aqui com você vou te mostrar um pequeno trecho se você quiser ver o vídeo completo vai ter o link aqui abaixo enfim, vamos entrar aqui para você já ver do que se trata para a gente ir comentando sobre isso mas basicamente o que é falado aqui realmente é a solução para quando você poxa, eu estou aqui fazendo as coisas de um jeito certo eu estou pedindo aqui e tal mas não está acontecendo por que será? vamos ver o que esse vídeo aqui diz para a gente comentar a respeito vamos colocar assim que é uma questão aqui do YouTube mesmo você acha que seria legal receber todos os seus desejos do universo? do mesmo jeitinho que você recebe os pedidos que você faz quando vai no restaurante? tipo, universo por favor, sirva-me agora 200 mil reais ou, universo traga-me a solução para aquele conflito que eu estou enfrentando com o meu chefe com o meu filho com a minha mulher com o meu marido ou, universo traga-me agora as passagens para a minha viagem a Dubai universo traga-me agora uma vida incrível uma vida surpreendente universo traga-me agora mais saúde universo traga-me agora mais tempo para lazer para desfrutar momentos incríveis com a minha família que tal seria? não seria legal? e se eu disser para você que é assim mesmo que o universo funciona e que talvez se você não está recebendo todos os seus desejos assim é porque você não está pedindo do jeito certo porque tudo acontece através de você o universo está dizendo o tempo todo sim ele só diz sim o universo diz sim para tudo que você emana olha só então tem um outro trecho aqui para te mostrar mas vamos ficar nesse aqui por enquanto essa questão de poxa as coisas acontecem assim o universo está dizendo sim o tempo inteiro mas possivelmente você não está pedindo do jeito certo e aí vai ter duas coisas aqui duas coisas aqui que eu vou conversar com você acho que três coisas na verdade três coisas muito importantes uma inclusive eu falei sobre isso no vídeo passado onde eu comentei sobre um vídeo do helicóptero aqui sobre isso de pedir do jeito certo essa é uma das etapas para que as coisas aconteçam uma das etapas é isso pedir do jeito certo e o pedir do jeito certo é o pedir através do já é real essa é a forma de pedir é a forma do já tenho é a forma da gratidão essa é a forma de pedir ok mas isso você já sabe aí entra um segundo ponto que é assim olha será que esse sentimento com certeza eu tenho disso que eu estou sentindo será que ainda está na minha mente que isso que eu vou atrair que vai acontecer o que já já está entranhado aqui em mim que é real e por que eu estou te falando isso tem um exemplo que mostra muito bem como que isso deve ser para a gente como que realmente fazer a coisa acontecer que é o seguinte lembra pensa-me quando você vai em um restaurante por exemplo você vai em um restaurante de uma pizzaria enfim você faz o pedido lá quando você faz o pedido normalmente você não tem dúvida que aquele pedido vai vir então você pergunta olha eu quero lá uma porção de picanha com fritas você pediu aquilo será que fica na sua cabeça assim será que vai vir mesmo será que isso está cheio será que que ele vai me atender normalmente não normalmente não é assim quando você quando a gente faz isso normalmente a gente não está sozinho então você está lá com seu marido seu esposo seus amigos enfim você diz ô garçom isso 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 beleza isso assusta chega então um dos pontos importantes aí também é essa certeza é essa certeza a mesma certeza de que vai vir a picanha com fritas ser a certeza de que aquilo que eu desejo vai acontecer ou já aconteceu então isso é uma das coisas importantes tá o pedido através do sentimento mas isso também é importante essa né essa certeza absoluta aí existe um segundo ponto que eu quero trazer aqui pra você também nesse mesmo vídeo da Bete Russo é deixa eu só encontrar aqui antes de compartilhar o emprego dos meus sonhos tá aqui o que aconteceu com a Ana acontece acontece comigo acontece com você acontece com todo ser humano acontece com todos nós a gente se desalinha a gente se desconecta do nosso poder de criar uma vida surpreendente e aí o universo diz sim pros sentimentos que a gente tá emanando sejam eles de falta de fé de dúvida de angústia de desespero e vai dizendo sim sim você tá sentindo desespero vem mais situações desafiadoras desesperadoras ah você tá com medo vem mais situações pra confirmar o medo você cria através do que você tá sentindo então faça então olha só interessante tá uma coisa é você pedir e aí ela falou ali também sobre essa questão da da certeza absoluta e tal isso que eu já comentei com você agora a segunda coisa que falou ali é o que? o sentimento que é algo que eu falei mais detalhadamente sobre isso nesse no vídeo passado onde eu inclusive mostrei um trecho lá de um vídeo do Helio Corpo onde ele fala exatamente isso sobre o amor a alegria e tal o quanto que esses sentimentos são uma porta aberta pra tudo que é bom né então pode ser que a coisa não está acontecendo como você gostaria é importante você entender tá muitas vezes não está acontecendo porque e aí é claro é importante entender que tudo tem um tempo também tá às vezes aconteceu e aí eu eu costumo desse exemplo às vezes não aconteceu porque é a mesma coisa que é eu plantar banana né se eu plantar banana eu preciso aprender a plantar eu preciso ter o terreno eu preciso plantar eu preciso regar e preciso esperar o tempo né é inevitável isso então pode ser que as coisas ainda não aconteceram por uma questão de tempo e aí tudo bem ou será que não aconteceu ainda porque eu não estou sentindo que já é real será que eu tenho dúvida ou será que eu estou no sentimento pra baixo estou numa numa vibração negativa na vibração negativa é aquilo que a Bete comentou aqui é é um pedido a vibração negativa é um pedido tá puxa eu estou com angústia eu estou chateado eu estou não sei o que mais disso por favor mais disso por favor mais disso por favor então pra que as coisas aconteçam pra você de forma mais rápida é preciso você se atentar a essas questões será que eu estou pedindo do jeito certo será que eu estou na vibração correta pra receber faça essa análise aí e aí você vai entender realmente se as coisas estão mais próximas ou mais longe de acontecer pra você tá e aí se perceber que está mais longe faça aí o alinhamento necessário assista aqui os outros vídeos aqui do canal pra saber como entrar nessa vibração eu normalmente falo sobre isso inclusive nesse vídeo passado aí eu comentei sobre isso tá no último vídeo beleza bom espero que tenha sido útil aqui pra você aqui abaixo vai ter o link desse vídeo completo lá do canal da Abed Russo pra você assistir e aqui também vai ter um link de uma aula onde eu falo sobre como fazer dinheiro na prática o meu principal objetivo mesmo aqui com você nesse canal é ajudar você a prosperar financeiramente e uma das formas de fazer isso de forma prática é criando conteúdo pelo YouTube e aqui nesse no link que está aqui abaixo dessa aula eu detalho como que você pode começar pra quem é iniciante como começar nesse maravilhoso mundo do YouTube assista essa aula completa fez sentido aqui deixa um comentário deixa um like que é muito importante pra mim saber a sua opinião sobre como está sendo aqui esse vídeo é isso um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo e aí e aí e aí e aí